Nós estamos começando, então, a nossa primeira sessão e, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Vice-Prefeito de Porto Alegre, Dr. Raul Ponte, obrigado pela presença. Nós, hoje, pela manhã, temos dois panelistas, o professor Juan Carlos Portanteiro, que falará do caso argentino, e o professor Paulo Krisch, que está gentilmente substituindo o professor José Alvarez, que tem que pôr uma audição onde ele pode chegar a Porto Alegre. Nós queremos agradecer muito ao Paulo por esta participação aqui, além da outra participação que ele fará no celular, e, assim, dando o nosso convite, o nosso apelo, nós estamos muito agradecidos por isto. Então, eu vou passar a palavra de imediato aos nossos conferencistas. A gente pensou em alguma coisa com a hora, a hora, a seis, nove, nove pontos, pode ser um pouquinho mais, não tem problema. E eu vou passar a palavra, então, ao professor Paulo Krisch, que será o primeiro palestrante dessa manhã. Obrigado, professora Célia, por um amável convite, muito amável, e a substituição à última hora. De fato, é impossível substituir José Álvaro Moisés, porque ele é um sujeito que tem impossível substituir José Álvaro Moisés, porque ele é uma pessoa que está fazendo um tipo de pesquisa sobre cultura política no Brasil e legitimidade democrática, que foi recém publicado num livro exatamente sobre esse título, Os Brasileiros e a Democracia, as Bases Sociais da Legitimidade Democrática no Brasil, que é uma pesquisa que só ele fez, ninguém mais fez. Esse livro é um livro que está recém saindo, então, enfim, não dá, não dá para dizer nada aqui no lugar dele. Mas eu me senti desafiado por essa ideia de discutir o novo cenário brasileiro, tendo em vista que está aqui o portanteiro, e a gente pode trocar algumas ideias sobre o caso argentino e brasileiro, que tem sido quase que uma espécie de casal de infelicidades compartilhadas, ou seja, os fracassos dos planos austral e cruzado, e mais recentemente, bom, os êxitos do plano Caballo e agora do plano real. Além disso, a gente está dialogando com os argentinos o tempo todo. Quer dizer, ontem o professor Elgio mencionava, aqui na abertura, o fato de que há uma espécie de consenso de vários cientistas políticos sobre o caráter híbrido das nossas democracias, principalmente no Cone Sul. E acho que um dos nomes que tem trabalhado essa questão, especialmente de uma forma muito radical, é o Guilherme O'Donnell, que desde 1992 publicou o seu texto sobre democracia delegativa, em que ele trata de mostrar uma tendência muito forte a contrapor a vigência da representação e a consolidação possível de um regime democrático com o presidencialismo de caráter mais plebiscitário que se evidenciava com a primeira eleição de Menem e a eleição de Collor no Brasil. Então, esse problema de que há um desequilíbrio entre os aspectos de representação parlamentar e das instituições democráticas e a ênfase no presidencialismo e o caráter plebiscitário que assume as eleições, é um tema que está dentro dessa ideia do que há um caráter híbrido nessas democracias nascentes e que é um tema que os argentinos praticamente têm sido os primeiros a tratar, o caso do Guilherme O'Donnell. Então, isso coloca um desafio importante que seria interessante, eu acho que é um programa de pesquisa que a gente tem pela frente, no sentido de saber se a tese de O'Donnell se sustenta agora a partir do relativo êxito dos planos de Menem e de Fernando Henrique. É claro que eu não fiz essa pesquisa, mas eu estou provando que se faça, eu acho que é absolutamente fundamental fazer essa pesquisa, porque, na verdade, essa hipótese do O'Donnell, claro, ela foi muito condicionada pela primeira experiência das primeiras eleições de 89 e, enfim, com a crise dos planos econômicos e com o caráter muito, ele diz, quase onipotente desses presidencialismos plebiscitários naquelas eleições, eleições, a partir daquelas eleições. Ora, ocorre que a tese de O'Donnell, eu acho extremamente interessante, até tomo a liberdade de dizer alguma coisa aqui, mas ela mereceria ser criticada, eu acho, em algum aspecto, não tanto para dizer que está errado, porque não temos elementos, eu diria, eu não tenho, mas para, considerando a importância dessa tese, tentar corrigi-la, ou transformá-la, ou, enfim, matizá-la à luz da evidência histórica disponível agora. E eu não quero criticar O'Donnell, não só porque eu sou amigo dele há muito tempo, mas também porque eu respeito, eu acho ele um sujeito de uma criatividade, as ideias que ele lança sempre são extremamente estimulantes e acho que o que importa é exatamente testá-la à luz da experiência que está ocorrendo. Mas antes de tentar ver alguma coisa nessa direção, enfim, do que o plano real está significando em termos de, quem sabe, uma mudança nesse problema, eu gostaria de dizer algo mais concreto, mais detalhado sobre a tese dele. Uma coisa que ele diz é que os, que tipicamente os candidatos presidenciais vitoriosos nas democracias delegativas se apresentam como estando acima de todas as partes, isto é, dos partidos políticos e dos interesses organizados. Como poderia ser de outra forma para alguém que afirma encarnar o conjunto da nação? Nessa visão, outras instituições como o Congresso e o Judiciário são incômodos que acompanham as vantagens internas e internacionais de ser um presidente democraticamente eleito. A ideia de obrigatoriedade de prestar contas, em inglês, accountability, a essas instituições ou a outras organizações privadas ou semiprivadas aparece como um impedimento desnecessário à plena autoridade que o presidente recebeu à delegação de exercer. Bom, ele diz muita coisa nesse texto, mas eu acho que a questão fundamental que eu queria pôr é que a gente vê nessa ênfase do presidencialismo que é centralizador e que é desrespeitoso das instituições representativas parlamentares, e também inclusive do próprio Judiciário, a gente vê uma enfim, uma proposta que, como eu já disse, tinha a ver com o que nós assistimos aqui no governo Collor, quem sabe no caso do Peru, que também é mencionado pelo O'Donnell, o Kotler, o Júlio Kotler fez uma caracterização da crise lá que tem certamente parecência com o acontecido no Brasil com um sentido talvez diferente, quer dizer, no caso do Fujimori, ele dissolve o Parlamento ou, enfim, o submete, no caso do Collor, ele é impedido pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. Então, há uma resolução diferente do problema, mas o fato é que a crise toma essa feição de uma tentativa então de, enfim, de imposição de um mandato presidencial que tem essa pretensão de onipotência e, de fato, é algo que revela a debilidade que o O'Donnell aponta da convivência dessas instituições. Agora, a aposta do O'Donnell, que eu não vou me estender mais aqui, ela tem essa indicação, inclusive essa predição de que esse tipo de presidencialismo nesse contexto não vai chegar a uma consolidação da democracia. Inclusive, ele apela para o fato de que a tendência seria de reavivar ou revitalizar as experiências populistas e carismáticas do passado nos nossos países e que teriam levado, como sabemos, a esses impasses institucionais, a paralisia decisória que acarretou em muitos lugares ou foi ingrediente importante, talvez principal, nos golpes militares que tivemos nos anos 60 e 70. E a ideia também, já não tanto no plano institucional, é de que essa essa cultura ou essa adesão carismática ao líder é algo que é tradicional na cultura latino-americana do caudilismo e que é um dado quase invariável, que tende a retornar. me parece que isso é uma hipótese interessante, eu acho que é claro que sem dúvida essa herança do passado pesa e não só em termos da debilidade das instituições, mas em termos da cultura política e acho que ambas coisas deveriam ser testadas no caso brasileiro ou enfim Argentina ou qualquer dos nossos países. Ora, há também algo que me interessa particularmente nisso, é que eu acho que as perspectivas metodológicas de abordagem da questão pelo lado pela proposta do O'Donnell elas têm essa ênfase na escolha racional, quer dizer, na capacidade que têm as lideranças, os partidos de fazerem negociações pactadas no sentido da transição e da consolidação institucional. Então, isso é uma aposta importante, é algo que efetivamente foi testado na fase inicial das transições e ocorreu como enfim uma etapa, uma primeira etapa decisiva da liberalização etc. A coisa parece fracassar então do ponto de vista dele é no segundo momento dessa transição quando se trata justamente da institucionalização e então da engenharia institucional capaz de criar instituições estáveis, partidos representativos e enfim, reforma constitucional adequada para que possa se concluir uma consolidação que seria essa segunda fase. Mas, de um ponto de vista enfim, de comparação metodológica, eu acho que essa ideia da escolha racional dos atores e das lideranças ela é rica, mas ela tende a negligenciar o fato de que também a cultura muda, ela não é algo estável, então não é só um problema de competência dos atores em termos de escolhas sobre meios razoáveis e racionais para atingir determinados fins, mas é uma capacidade de ter valores e de ter enfim, procedimentos que são mais do que instrumentais, eles são vistos como algo que é inerente à vida democrática, à convivência democrática. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que na verdade para o pessoal como o Rodonio que enfatiza esse elemento da escolha racional das elites, ele tende a negligenciar o fato da cultura do público massivo e isso é considerado mais ou menos estático, ou seja, a normatividade em termos de valores e de procedimentos de convivência é vista como algo que é invariante, o que de toda maneira é o principal. do público do público Amém. 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 De outro lado, a Constituição de 88 não teve muitos dos poderes legislativos com os quais o Poder Executivo foi dotado ao longo do período autoritário. Desta forma, não são revogadas muitas das prerrogativas que permitiram ao Executivo dirigir o processo legislativo durante o regime militar. E aqui eles fazem menção especificamente ao chamado regime de urgência, ou seja, um prazo que o Executivo estabelece para a votação no Congresso das suas iniciativas de lei e ainda as medidas provisórias, que como vocês sabem é claramente um legado do regime militar, ou seja, a capacidade do Executivo. Legenda por Sônia Ruberti 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 e nas teses de Odono. Bem, primeiro devemos recordar que a medida provisória que criou o Plano Real teve que ser reeditada várias vezes, dentro de todo o mundo, seja porque não havia coro para votá-lo no Congresso, seja porque o governo retirava do Congresso para introduzir notificações. O Plano só foi, aliás, aprovado recentemente, quando todo o Congresso, e na verdade, podemos dizer, o país inteiro, já se havia dado conta de a sua eficácia econômica e legitimidade política. Bem, eu estou nação a esses pontos para o debate, mas evidentemente, creio que há alguma coisa de verdade. O que significa isso em relação às teses de Odono? Aqui é um colega argentino, o senhor Vicente Palermo, que analisou as reformas estruturais que houveram antes na Argentina e a sua relação com o Congresso Nacional. E nesse texto, ele refuta especificamente a tese de Odono acerca da falta de representatividade, ou accountability, ou controle, do Congresso sobre o Executivo. E não ressenta especialmente as formas de silêncio parlamentar, frente às medidas provisórias, que é até o outro nome. E que, de certa forma, para ele, manifesta um esforço, uma maneira de negociação e até uma responsabilidade de co-gobernabilidade junto ao Executivo. Obrigado. Ora, eu não estou tendo a estender muito nesses pontos, mas eu acho que eles nos ajudam a mostrar... Quantos pontos eu tenho ainda? Posso contar mais um pouco? Que a tese de Odono é muito simples demais. Quer dizer, a ideia de que, efetivamente, não está havendo uma capacidade de institucionalização partidária e também de, enfim, de capacidade de intervenção e de representação dos partidos na gestão destes contratos, fortemente presidencialistas. Eu vou mencionar um outro estudo que eu acho talvez mais provocativo ainda, para o caso brasileiro, que é a respeito das iniciativas de legislação no Congresso, não é um estudo recente também, de Fabio Guilherme dos Santos, e que se intitula Criatelismo com escolha racional. Ele utiliza todo o aparato ortodológico na teoria dos jogos, que é tão caro ao Guilherme do Odono, para sugerir indiretamente que há uma espécie de complementação entre as iniciativas da legislação que são de interesse regional predominantemente e as iniciativas de interesse regional. As iniciativas de legislação parlamentar, normalmente, obedeceriam a uma única que ele chama da legislação europeia, que ele imposta pelos partidos mais fortes e as regiões mais representativas, mais representadas, perdão. O que, de certa forma, justificaria outras iniciativas, por exemplo, do próprio Executivo, no sentido de resguardar, enfim, os interesses propriamente nacionais e não tanto regionais ou partidários. O trabalho oferece uma série de propostas de reforma que são importantes no campo constitucional e no regimento interno do Congresso, no sentido de enfatizar os princípios de representatividade e do federalismo. Bom, é certo que essa pesquisa, ela diverge da que eu mostrei anteriormente, que é do Figueiredo e do Limonges, uma vez que essa pesquisa descarta, ou não considera importante, o caráter ideológico. O caráter de representação de interesses regionais. Mas, é um outro exemplo das críticas que a proposta da dona pode merecer, no sentido de que, inclusive, há uma sobrevivência de práticas clientelárias que tem um claro componente racional e que, de certa forma, não é diretamente o sintoma de uma crise de representação partidária. Qualqueria, talvez, a ideia do Odono. Agora, é claro, essas questões todas mereçam, enfim, qualquer o Fabiano Guilherme dos Santos, que haja uma revisão das formas de representatividade e o seu aperfeiçoamento em termos democráticos e universalismo. Bom, esse é um ponto. Eu acho que você tem que pesquisar essa questão melhor. Já está sendo feito, né? A questão é saber, enfim, que medida se pode rejeitar, modificar, enfim, aperfeiçoar essa tese do confronto entre o regime presidencialista e as formas de representação no Congresso e nos partidos. Bom, por fim, eu quero mencionar, não é que seja, então, brevemente, essa dimensão outra que eu estava mencionando, da legitimidade democrática, ou seja, de como os públicos massivos se referem ao sistema político, em suas relações com a representatividade partidária, enfim, como estamos vendo hoje no novo cenário brasileiro. E quero sugerir com isso que a ideia dessa ênfase na legitimidade democrática a partir da cultura política, das transformações na cultura do público massivo, ela ajuda a corrigir essas previsões, digamos, catastróficas, de que o público é impulado por caudilhos ou por simplesmente lideranças carismáticas, e que, portanto, teria como resultado a crise da democracia representativa, das tentativas de consolidação da democracia representativa. E aqui, nada melhor do que mencionar o próprio livro do José Álvaro Moisés, o grande e ausente aqui nessa mesa hoje, né? O livro dele é fortemente colocado em pesquisa empírica sobre cultura política desde 1989 até 1993, pesquisas muito rigorosamente realizadas. E uma das ênfases que ele dá é exatamente na evidência de subculturas políticas no Brasil, o que se constata que, bom, sim, há um legado cultural importante do regime autoritário que decorre da modernização conservadora que foi bastante aditosa no Brasil, e que isso é um fator importante, embora decrescente no campo das disputas partidárias políticas, enfim, eleitorais. Agora, simultaneamente, ele sublinha que há um crescente apego nesses anos todos, de 89 a 93, no público, há a democracia de um ponto de vista normativo, ou seja, enquanto regime, enquanto regime político com procedimentos que devem ser aperfeiçoados e preservados. E também do ponto de vista prático da sua eficácia, quer dizer, não só enquanto regime, mas enquanto governo. Então, há toda uma questão que já se pode constatar na pesquisa que ele faz, de que não basta uma adesão normativa sobre os valores, procedimentos e normas de conduta que caracterizariam uma democracia. Mas é necessário também uma aprovação do governo de turno para ver como é que ele realiza esse mandato, ou seja, como os incumbentes, as políticas públicas e as instituições se desempenham. E aí há muita crítica. E aí, quer dizer, o que os pesquisas dele levantam é que a crítica da eficácia governamental tende a ser enorme. E com rossificadas razões, digamos, até 93, certamente. Quer dizer, os vários planos, toda uma década catastrófica de planos fracassados. Então, a crítica da eficácia governamental, ela é algo que tende a agravar-se, inclusive, nesse período. Agora, o interessante é que não compromete, ao contrário, ela tende a reforçar ou ampliar as possibilidades de uma adesão propriamente normativa aos procedimentos e aos valores da democracia como regime. Já não, então, como governo, mas como regime. Então, isso aí, eu não posso me estender aqui, mas acho que vamos tratar desse tema mais, no decorrer do nosso seminário. Mas é algo importante, porque se percebe que, simultaneamente com a diminuição da herança autoritária daqueles que votariam ou prefeririam o retorno dos militares, por exemplo, que tende a cair, você já tem 60% dos brasileiros, até em 93, que preferem a democracia em qualquer circunstância, com uma adesão normativa. E isso tem muita relação com essa crítica dos governos, diretamente pela sua não correspondência ou não cumprimento dessa capacidade de institucionalização, de apresentar os resultados que deveriam ser previstos pela democracia política ao nível do regime. Bom, isso aí permite a José Loura Moisés caracterizar a cultura democrática no Brasil como semi-majoritária, já que ela, em parte, depende, então, dessa questão da eficácia do governo de todo, em promover o que Moisés chama de uma democracia realmente existente, ou seja, aquela que demonstra desempenhar, enfim, políticas que resolvam os problemas da população, somente face às gravíssimas desigualdades e insatisfações no plano social e econômico. Ora, isso aí, a meu ver, é uma constatação de que essa, enfim, essa vulnerabilidade do público à manipulação plebiscitária, enfim, a sua adesão a líderes personalistas, ela está sendo superada a partir de testes práticos, que são esses da eficácia governamental. Não adianta prometer, tem que cumprir. Então, a ideia é de que isso é uma base importante para nós e do Plano Real, que foi constatado, claro, pelos pesquisadores e os formuladores da campanha do Fernando Henrique, e que foi suplementemente negligenciado pelos formuladores da campanha do Lula. Então, essa inteligência de coerência e, mais que isso, quer dizer, de eficácia, de capacidade de realizar aquilo que promete no plano das normas, no plano normativo, em termos práticos, é o que ajudou, pelo menos, muito a que se enigesse. Quanto que, do lado do PT, não se soube explorar ou manifestar, afinal, as várias experiências exitosas que houve de administração popular no nível municipal, principalmente. Então, não se conseguiu trabalhar direito com essa questão. Bom, eu recordo aqui as palavras do saudoso Manuel Santos, outro argentino, que o encontro com o Oeste, agora que nós tivemos em 1990, logo após a primeira eleição de Warren na Argentina, disse que havia ali uma acumulação de desencantos. Ou seja, no caso do argentino, uma decepção ética sobre a questão dos direitos humanos, uma frustração da redistribuição da renda e uma desilusão quanto ao crescimento econômico. Bom, não é assunto argentino nenhum, mas eu gostei da ideia da acumulação dos desencantos. Acho que, provavelmente, isso tudo mudou na Argentina. Mas eu acho que a ideia do Margo, a ideia é que, no caso do Brasil, que é bom, tem um, talvez teve até uma emergência. Ele diz, no Margo diz assim, a cultura política das mulheres não é chumpetariana. Elas pensam que, se há um recheio majoritário, os resultados substantivos devem favorecer as maiores. É como se não houver essa incerteza na cultura política das maiores. Bom, é claro que isso não é uma refutação do Odono, mas a gente hoje pode dizer que, que ao uso das pesquisas do Moisés e também de outros colunas que estão estudando a cultura política no Brasil, do Marcelo Baquio, aqui no Rio Grande, a gente pode dizer que esse apego à democracia não é apenas, então, um apego eleitoral, passageiro, plebiscitário, acerca do governo de todo o candidato, mas ele está crescentemente estruturado em torno da democracia enquanto regime, enquanto sistema normativo de procedimentos e de valores. E até uma pesquisa do Marcelo Baquio e outros colaboradores daqui, eu estava lendo outro dia, é que há um bipartidarismo de fato. No caso do Rebade, que a gente acabou de ver nesse outro estudo do Figueiredo Limonji, ocorre também no povo federal, e que no caso do Rebade, o estudo do Baquio, não sei se ele está aqui, mas depois vamos tentar ver isso melhor, ele diz que vem de longo tempo, que enfim, o PTB contra o resto, e agora parece que é o PT contra o resto. Só que, no caso, aqui, na pesquisa dele, e ele repete algo que o Moisés também constatou na pesquisa do Moisés, no plano nacional, é possível ver que há uma vinculação agora dentro do continente esquerdo e direita, que antes não havia. Isso não é uma questão de liderança carismática pessoal, tipo Vargas, Abrizola, sei lá, contra os outros, né? Mas é uma questão de valores, sobre o que é, finalmente, um partido, qual é a sua finalidade, a sua linha para o seu programa, ou, em particular, sobre o que é o sistema de representação. Então, há, claro, certamente, um índice sequer próximo do que se encontra em países como Chile ou Argentina, em que o discernimento do que é a esquerda e direita é muito claro. No caso do Brasil, não é assim, quer dizer, também são 30% ou 40% que conseguem fazer essa posição, mas, ora, é um bocado de gente, né? 40%. Quer dizer, não chega a ser uma maioria, mas, no dia, será, se continuar desse jeito. E o importante é, exatamente, a curva sem verde, né? Dessa capacidade mais fina, cognitiva e também ética de compreender a democracia em termos de programas, de valores e tal. Então, o que é que eu vou dizer sobre o Real, para terminar? As políticas como o Real não podem ficar apenas em aspectos monetários, desajustes cambiais, fiscais ou outros, redução do Estado, mas tem de tratar mais a forma, ou seja, da recomendação, da economia em termos produtivos. Está sendo dito isso, há tempos, na própria campanha, o Henrique está dizendo isso. Mas, tem sido dito, mas pouco tem sido feito, um exemplo. Nos dados sobre o avesso de capital no país, nesse primeiro semestre, se pode constatar que entraram cerca de 8 bilhões de dólares, os quais apenas 1 bilhão foram para investimentos produtivos. O resto foi para a especulação financeira. Quer dizer, a questão financeira, os juros absurdos que se partiam como pães que atraem capital internacional. Então, a reconversão da economia é algo prometido, mas até agora não é organizado. Então, acho que está na hora de pensar que, efetivamente, não bastam premissas. Quer dizer, a população brasileira não é trouxa, já levou lá com a cabeça, já tem uma competência para tentar ver o que é e o que não é. Eu tenho de novo citado o Mário dos Santos, porque gostei muito do que ele disse em 1990. Ele disse, é necessário uma política de princípios, uma política de interesses, e não apenas para os problemas éticos, também se necessitam de princípios para a racionalidade econômica e social dos ajustes de fim, que estão em curso. E isso porque o eleitoral também adere a princípios e não apenas defende aos seus interesses. Muito obrigado. Aplausos 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 Queria agradecer o Bruno, e passar a palavra ao professor Portancheiro, imediatamente. Aplausos Aplausos me permitiu estar aqui com vocês neste seminário e como eu disse continuo de pedir desculpas por não poder falar em português e não em português mas trataré de frasear as palavras da maneira mais pausada possível para que nos podamos entender bom, minha intenção é transmitirles alguns dados algumas informações algumas reflexões sobre a construção argentina de hoje há muito pouco o 14 de maio um pouco mais do que eu disse um de cada dois argentinos voltou a votar para a presidência da República ao Dr. Carlos Menem que obtuvo virtualmente o 50% dos sufragios dias depois o 8 de julio quando se devia proceder a transmissão do mando neste caso a uma auto transmissão a celebração transcorreu em meio de uma frialidade e escasez de entusiasmo como poucas vezes se havia visto em situações deste tipo sobre todo quando quem as protagonizava era alguém do movimento peronista que sempre tinha um afeto a as mobilizações públicas e as mostras de entusiasmo colectivo para a verdade essa fria manhã do invierno de Buenos Aires em que o milenio se auto sucedeu em poder o clima de a ceremonia era mais helado que o da calle todavía um dia mais depois em na provincia de Tucumã uma das provincias que tradicionalmente reflejou a capacidade de mobilização militaria do peronismo desde os inícios deste movimento em na eleição de renovación do dos governadores o partido justicialista o partido periodista perde as eleições e as ganou com um score muito alto um candidato que tinha sido o governador interventor na época da dictadura militar e que ademais nesta zona do norte argentino me refiro ao general António Bursi havia sido o chefe dos operativos de represión e bastante arriba do 30% dos electores de Tucumã votaram por ele para governador para os próximos quatro anos e deixaram segundo lugar ao Partido Justicialista e outros dias pasados mais adelante en a provincia de Córdoba bastión electoral de la Unión Cívica Radical el governador Eduardo Angelos que havia sido reelecto desde 1983 sucesivamente por siempre por grandes mayorías e como Partido Radical havia triunfado en as elecciones de renovación de governador que se hicieron el 14 de año pasado tambien por encima del segundo por ciento este governador Eduardo Angelos segunda figura o primera figura quizás del radicalismo del Partido Radical a nivel nacional debe renunciar precipitadamente antes de que termine su mandato estoy dando algunas pinceladas que me parece que expresan cierta situación actual de la Argentina con rasgos significativos y con abriendo también algunos interrogantes hacia el futuro de ese 14 de mayo casi plebiscitaria con ese 50% de votos a hoy las encuestas de opinión más confiables hablan de un brusco descenso de la popularidad de la imagen del presidente y de la aprobación en cuanto a la eficacia de su gestión de gobierno si la gestión de gobierno merecía alrededor de un 40% de aprobación en mayo esto ha bajado en junio al 27 28 e si el presidente tiene una imagen favorable de alrededor del 40% o su imagen favorable ha bajado a más del 30% que quiere decir esto cuáles son entonces los dos escenarios que parecen que parecen diseñarse en la Argentina La pregunta más importante porque está yo creo directamente vinculada con un principio de explicación para la situación es acerca de si el plan económico llamado plan de convertibilidad que implicó desde en 2021 adelante una sucesión de éxitos políticos y económicos para el presidente y para el creador del plan el ministro Romero Caballo ha encontrado o no sus límites algunos datos parece indicar que esa es la situación y que como retomando algo que decía Pablo recién sobre la mirada que la sociedad tiene frente al gobierno como era parte del crédito que el gobierno tuvo colaboración tenía que ver con la percepción acerca de la eficacia de su política económica el quiebre que parece darse en este momento que parece darse en este momento alrededor de la política económica en un punto muy sensible como dice la ocupación puede estar sosteniendo esta pérdida de crédito gobernamental pero creo que para llegar a armar los rasgos de este nuevo escenario probable de la Argentina de hoy habría que mirar hacia atrás y repasar las características del ciclo político de democratización o redemocratización como que se abre en la Argentina a fin de 1983 luego del gobierno militar dictatorial que va del 76 hasta fines del 83 como ustedes saben en 1983 esto es en el abriendo el ciclo de la transición democrática contra toda expectativa triunfa el candidato de la democracia radical digo contra toda expectativa porque el peruanismo jamás había sido derrotado electoralmente en ninguna elección libre este triunfo de la Unión Cívica Radical triunfo con unas cifras que ninguna de las dos elecciones sucesivas posteriores consiguió Alfonsín supera el 50% o 52 llega casi al 52% de los votos ese triunfo de de Alfonsín y del radicalismo lo que parecía indicar era cuál era el lugar en donde estaba instalada la potencialidad mayor de la demanda de la población viviendo de un de una época trágica de dictadura y de represión que a su vez había continuado un momento de desintegración del movimiento peruista en el PNR con la muerte de Perú en 1974 y la asociación del mando por su bruda en 1976 en medio de un enorme caos económico social y político en el lugar en donde la demanda de la sociedad se colocaba en esto hace pasarlo en un hiato era el de la demanda institucional no la demanda por instituciones el de la demanda por la estabilidad de las instituciones y efectivamente esta demanda tradicionalmente la humanidad radical puede satisfacerla mejor que otro partido político por su historia su tradición el matriz de Maribel que está construido su pensamiento histórico sabemos como termina esta experiencia en 1989 también con una apresurada renuncia del presidente a función que debe arrumar el poder seis meses antes de la fecha fijada por la constitución lo que uno puede señalar sobre este primer momento sobre este primer ciclo o esta primera fase de este ciclo de la transición democrática es que el radicalismo pero tampoco la sociedad y menos aún el peronismo que aparecía en el principal partido opositor no va a entender que la transición hacia un gobierno no implicaba solamente una recomposición institucional sino que implicaba también la necesidad de una desestructuración del modelo económico y un intento de configuración de otro modelo económico que la transición por el caso de la Argentina pero en general para todos los procesos de 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 pasaje del autoritarismo de la democracia en esta etapa unipolar y de globalización implicaba una transformación de las instituciones políticas en el sentido democrático pero también una transformación de las instituciones económicas significaba un pasaje de autoritarismo democracia pero también un pasaje de una economía introvertida y estadocéntrica a una economía abierta y centrada en el mercado es cierto que dentro del partido radical Román Alfonso el presidente de entonces fue quien argumentó con mayor penetración la necesidad de esta imprescindible modernización de la Argentina pero es también evidente que no tuvo fuerza política para hacerlo quizás no tuvo la convicción última para hacerlo quebrando la resistencia de la parte es un primer partido de la totalidad de la oposición yo diría que hasta en el sentido común de la sociedad que no advertía todavía entonces entonces el punto más alto de comprensión de la necesidad de transformación fue el plan económico y el plan cruzado que fue el plan real el plan austral que con una fórmula ligeramente heterodoxa con respecto al modelo nueva trató sin embargo de ayornar la mirada económica tradicional de la revolución y que radical frente a esto se encontró con la oposición frontal del peronismo que todavía tenía como columna vertebral central de la posibilidad de movilización al sindicalismo si a esto se le haría todas las crisis residuales de las fuerzas armadas tras las tentativas parcialmente exitosas de someterlas a juicio por parte de las tribunales civiles el cuadro de desgaste de este primer periodo se manifiesta con claridad finalmente Alfonso no puede doblegar a las corporaciones militar sindical empresaria ligada al progredarismo estatal banca credora y cae en medio del fuego de la hiperinflación termina en 1989 el caos económico el primer momento de la transición democrática en 1982 es entonces la ocasión de el retorno del peronismo al poder menos obtiene alrededor del 46 47% de los votos y se ve como un programa que responde a las líneas clásicas del movimiento populista 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 pero en realidad lo que menos recoge y da frutos electorales es un cambio en la demanda de la sociedad si en 1983 era una demanda por instituciones y de sentido del caribbo parecía de esa mayor confianza en 1989 en medio de la hiper la demanda era una demanda económica social y estaba claro que el radicalismo no iba a resultar el mejor garante por otro lado lo que subyacía me parece detrás de las formas económicas sociales de la demanda era sobre todo una demanda de los y está en la cultura política argentina en la tradición argentina la convicción que le ha sido perjudicial en los últimos 50 años a la democracia radical la convicción de que para los problemas de la ética y los problemas de la crítica de las instituciones buenos son los radicales pero que para los problemas del gobierno son mejor los periodistas esta pregunta del gobierno es la que permite que el gobierno haga una suerte de la tereta programática de 180 años sin provocar demasiados rescadores en vez un programa populista un programa liberal un programa de la un programa internacionalista un programa de apertura total un programa en donde se aludía a las causas de la unidad nacional como las malvinas etc a una política de relaciones carnales como lo definía el canciller de los Estados Unidos un cambio rotundo que la gente dejó transcurrir porque en realidad lo que sobre todo había era una fuerte demanda de gobierno el periodo de 1989 o 1925 la primera presidencia de 16 años tampoco es un carnaval de Rosas hay allí varias etapas en verdad la memoria sobre el éxito de Menon es desde el momento en que el Menon se asocia con el nuevo caballo a principios de 1921 desde julio de 1989 hasta diciembre de 1989 hay una primera fase de la pérdida económica que termina con un nuevo amado y coletazo de hiperinflación en marzo del 90 los precios suben alrededor del 25% hay otros que obligan a la cayer del primer momento económico hay un segundo momento que va desde marzo febrero de marzo del 90 de política económica en donde se ponen muchas de las bases lo que se no no se Toyota de privatización se 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 torna más agresiva la política del mercado mas que também vai terminar no verano do 91 em um temblado econômico ao que se suma uma enorme desconfiança pública por fazer isso de corrupção e em algum caso se abra nos círculos políticos da possibilidade do governo estes são os temas que os êxitos para o governo se formam na verdade porque na verdade marcar toda a maior parte ou difícil da estabilização do governo até o março do 21 em que o governo que a cacera passa a ocupar o Ministério da Economia desde então até os fins do 94 no período de mais três anos podemos dizer que estamos na edade de ouro do mesmo o plan de cobertividade, vocês conhecem seus rasgos centrales ajuste legal, por lei, do peso com relação ao dólar e a possibilidade de emitir mona doméstica sem respaldo de reservas forte política de incremento de la recaudación impositiva a efetiva política de privatizações que permite saldar o conflito insinuado no momento anterior, no momento de iniciar o mesmo entre os grandes cento-segurados e a banda criadora e o permite salvar porque a través de la política de privatizações que talvez seja mais amplia que seja do occidente porque vai desde os carreiras de televisão até os diques passando por todos os carreiras, por todos os carreiras, por todos os carreiras por o gas, por o petróleo, por os teléfonos, por a electricidade porque permite solidar a coalizão entre banca criadora e grandes grupos de reformas porque efectivamente são os grandes grupos de reformas relacionadas com fratistas do Estado os que agora se transformam em ruas das empresas do Estado e são, e é a banda criadora que participa mediante o título da deuda de também a compra das empresas do Estado então, este ponto de competitividade, por um lado, reducido a um par de medidas monetárias por outro lado, realizado por uma política agressiva de privatizações abre uma etapa que é o mesmo, em que a economia, em 3 anos, cresce em 30% em que a taxa de inflación alcança muito mais baixa, 2, 3% agora em que, alentado pelo ingresso de capital em corto plazo se abre as portas do crédito para o consumo e em que, por exemplo, vivas, além de uma política monetária que sobrevalua ao peso os ingresos em dólares de operação são altos todos os ingresos, todos os ingresos em problemas de consumo na Argentina a ponto tal que esse crescimento promedio do 7% agora em 3 anos é, sobretudo, um crescimento com a economia de consumo e não o ahorro e a invasão por isso, muitos jornalistas progresistas talvez enfocaram correctamente a caracterização da polígula de seus anos señalando-la, sobre todo, em os rasgos de ajuste que teme-la por certo, por novo por certo, que frente a apertura indiscriminada das importaciones de algumas industrias de algumas industrias entraram em crisis e, por tanto, generaram desocupaciones por certo, que uma parte das economias regionales tiveram problemas e as províncias entraram em situações difíceis mas, em geral, o país vivia durante esse tempo um aumento eufórico de consumo e isto é o que é o que a gente percebeu precisamente então, em esses anos é onde se produce a consolidação política do feminismo como como uma coalizão liberal populista ou conservadora popular como tem que chamá-la qual é uma mais significativa mais rica que a coalizão do problema original não é exatamente quando este tratamento é o problema que estava a ganhar por 60% novas da seleção mas quantitativamente sim porque ao redor de do milenário buscando seus centros políticos novas da seleção se indicaram desde os sectores de clases mais altas da población até os sectores populares que nunca nunca vamos ver por isso o milenário triunfava em os vários mais pobres e em os distritos mais evidentes tudo isto é o que gera este éxito econômico esta imagen do governo que gobierna esta amplia coalizão que se estrutura genera la posibilidad a las condiciones para que o mais importante dos projetos de governo que se pudesse canalizar isto é gerir as condições para que pudesse producirse uma reforma da Constitução da Constitução de 1853 como reformas posteriores impediria la reelección imediata del jefe de Estado a ver é que presidencial para que la reelección se abriera da possibilidade da possibilidade da do sale finalmente do acordo para reforma da Constitução e creo que esse acordo explica parte da realidade argentina de hoje o acordo que finalmente se logra para reformar a Constitução é com a violência democrática isto é como principal partido de oposição mas o principal partido personal é o momento que está encabezado esse partido então é o período de transição por uma figura emblemática da oposição personal da manhã que era afonsaí bueno este pacto é o pacto que se firma barro que se firma Olivos onde estábamos na residencia do presidente e se acuerda tal o que o que eleve que eleve eleve onde está eleve a a eleve em relação ao constituinte, por si ou por não, sem possibilidade de discussão, mas alguns outros pontos que quedam abertos à discussão. Também há uma questão sobre a reflexão e outras coisas. Eu não vou entrar a fazer um ponto sobre por que a União Europeia faz esse acordo. Há diferentes explicações possíveis algumas. Algumas mais plausíveis que outras. Algumas mais compreensíveis também que outras. Mas, de fato, o pacto se estabelece, e as decisões se vão reformar, vão conseguir uma causa sobre o teu, vai haver câmbus, que vão poder tomar câmbus positivos, câmbus provisistas, em outros aspectos constitucionales. Nós estamos falando da reforma da reforma da Constituição, que em 1853, que, além de refejar uma cantidade de elementos da constitucionalidade, que, além de ter tempo, traziam coisas anacrônicas, como, por exemplo, evangelizar os indígenas, ou tramitar patentes de corso, ou tramitar patentes de corso. Claramente, tem alguns institutos interessantes dentro da Constituição. Que, lamentablemente, e isto é um tema também da Constituição da Constituição da Constituição da Constituição da Constituição da Constituição, talvez, de que o Congresso é muito mais lento do que deveria ser para legislar essas regulamentações e, por tanto, uma quantidade de direitos que dão como cláusulas, que dão como cláusulas constitucionales em uma vigencia real. A Cabeza então de segurança exigir a Constituição da Constituição da Constituição da lustradia. Mais um bom bom para legislar. Dem mismo que a estação e senso, a referência do município dos juíos dos gerados que os encensamos a lei de granina a 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 poco más de 15 16 17 17 17 18 esto para la oposición genera un parada particular bueno el 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 de que haya casi duplicado el frente es un dato fuerte nuevo para la política argentina pero tampoco esto indica la fortaleza eventual de este de este frente porque la fuerza institucional la fuerza institucional de la posición es radical porque porque los radicales ganan cuatro gobernaciones de frente a la religión porque radicales sacan más votos para diputados que los frentistas y además como ya tienen un diputado de antes tiene una posición en la camara de diputados y también la de senadores mucho más fuerte que la de frente porque radicales a nivel municipal ha tenido poder y tiene entre 300 y 200 comandos en el país y en realidad tiene muy pocas con lo cual se arruinó una oposición con cierta solidez institucional pero con perda creciente y otra con poca fuerza institucional y territorial ahora bien hacia el fin de diciembre y esto explica paradojalmente paradoficamente el alto voto medio sobre todo ese cambio de 10 puntos que se da en las dos semanas hacia fin de diciembre plan tequila crisis mexicana etcétera y por medio comiense a convertirse con más fuerza con fuerza ciertos síntomas de límites la expansión de la convertibilidad crisis bancaria retira repósitos retira capitales a lo que en 23 años y pico había realizado entre 30 y 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 30 el consumo se produce en poco tiempo una fruga importante de 8000 millones de millones de capitales hay un tipo de depósitos crisis bancaria a partir de esto un gran temor de la población a la población principalmente por el tema de 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 los créditos que hay que generalmente son tomados en redes y que van a perder la población de gran temor a la población por la falta de la población y esta este temor creo que es la parte de la crisis económica del principio de algo que probablemente favorece al mundo más que perjudicarlo por la situación de conducta crítica en general el voto es conservador y cauteloso prefiere no correr el riesgo de cambiar súbitamente de la vida de lo que no 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 pero no 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 américa latina . . . foi muito mais fácil, seguramente. E o outro, o outro, o outro, foi bastante menor. Isto tem que ver com os acordados que só os acordados existem, mas que na altura, eles não estão realizando na Política Comitária de Cabral, uma vez que sua política não apareceu a política econômica de nosso aspecto em México, e uma vez que sua política não apareceu a política de um governo militar chileno até 1980 e 1982, que, principalmente, termina com uma situação parecida com a situação argentina de hoje, sobre a qual quero referir-me para terminar. A gente tem um governo, em maio de este ano, a a evolução da hiperinflação, a esse espectro que recorre a Argentina desde os anos 50. A evolução entre 81 e 90 e 91. A evolução da hiperrecessão, a evolução da hiperrecessão e a evolução. E o que aparece agora, instalado, no programa nacional argentino, é, e que explica uma parte deste esquema, ao que não é o princípio desta exposição, o que se instala é o problema de uma evolução da sua ocupação. Um tema absolutamente ignorado por generações na Argentina. Por menos, no ano, no ano, no ano, no ano, no ano, no ano 30, a Argentina é uma comunidade de pleno europeu. A ponto total é que é como se chama a frase, que o que não trabalha na Argentina é porque não quer. Resulta que, efectivamente, o que se está dando agora é a situação inmersa que muita gente requiere e que não pode trabalhar. As altas de desocupacións oficiales han marcado, para mais de este ano, o 18.6% de desocupación total, e o 12.4% de desocupación, ou seja, a partir do 30% da operação, com grandíssimos problemas de desempleo. Isto implica ao redor de 4,3,4 ou 5 milhões de pessoas com o problema de desempleo. Digo, insisto, para uma sociedade acostumbrada desde o princípio da sua lista, a problema de desempleo. Então, o 60% dos desempleados são jovens de 25 anos, e o 40% são chefes de família. Mas, realmente, não somente o aumento das cifras, mas o crescimento. O maior do 24%, a taxa do 10%, e o maior do 18%. Bom, tudo isto é o que está marcando fortemente o escenario argentino de hoje. Um quadro de fermentação, de desintegração, de terror, de desesperação por o que não tem o emprego, e de terror por o que não tem. Em uma situação de destruição dos organismos clásicos de defesa, como o sindicalismo, por exemplo, victoriamente sem poder na Argentina atuar, e em uma situação de descomposição ou crise interna do que não tem mais que não tem ou seja, e de imáfor de uma força oposição, ou seja, a uma situação ou seja, ou seja, se faz difícil imaginar os pressupostos para uma acção coletiva. É uma sociedade que tiende a dualizarse, que se fragmenta, que já não só gera um exercício de reserva por uma acção dos anos 70 sendo população excedente. A pergunta que não se pergunta que não motiva a ver que a sua resposta é a pergunta de que que não recordava ayer. Então, quanta e não é quebrada quanta desorganização social pode resistir um processo democrático. sobre todo em sociedades que chegam a este problema sem memória do problema. eu acho que perguntas para que as muitas profecias não nenhuma. Há efectivamente incógnitas acerca de como se vai este caminho de para a conservação do local, a cidade de Argentina. Descarto, quase por favor, o que eu diria a minha comunidade. A comunidade está muito ampliada, muito desestruturada. Mas me preocupa, em um caso, neste quadro, que também é repositor, como pode reaccionar a cultura geográfica geográfica, de verdade mesmo, frente a salários de fracaso, em lo que apareceu sempre com a sua carta de crédito mais triunfal. Se trata, a veces, de a possibilidade de gerar algo tipo PRI, ao redor da justicia. E eu não quero apaginar isso. Outra coisa, porque a fórmula mágica do PRI é haver resuelto, até há pouco, não sei, haver podido resolver durante muito tempo a prova clave de estes partidos, que nós vamos aprobar a sucesão. E, por isso, o que nós vamos aprobar a sucesão. E, por isso, o que nós vamos aprobar a sucesão. E, por isso, a provocação tradicionalmente geográfica do progresso, o que nós vamos aprobar a sucesão. E, por isso, nós vamos aprobar a sucesão. Algunos tópicos como as peleas entre o Venem e o Manó персонаж, que não sabemos, ou allora, o stability estão. Eles são muitas vezes muito mais significativas que as decepcias de que a oposição que há de frente para fazer o bem. Mas eu penso, pensando em não vouertonar um destino hegemônico frente a uma situação de fracasso como eu poderia pensar no exemplo o trabalho no trabalho do mexicano não pode ser não pode ser profetizando que isso suceda mas se pensamos em que o decisãoismo ou em que a concentração do executivo é uma forma fácil de decretos e decretos de urgência se firmaram na época do Reino mais decretos de decretos de urgência e decretos que não posso começar a preparado mas em isso quando nós temos uma história constitucional agente se unha pensa em isso pode agredir certos Temores com respeito a a consolidação democrática, temores, insisto, não necessariamente catastróficos, mas temores, ao fim. O governo foi alguém para governar a crise hiperinflacionária. O governo foi alguém para governar a crise que provoca a defluxão e a recesão. Ela é a pergunta crucial da democracia argentina. E, bom, é a resposta da guerra da minha história. Muito obrigada. Obrigada.